A produção da jabuticaba não para em Casa Branca e é neste cenário que comemoramos hoje a abertura da safra da jabuticaba 2022. Eu vim aqui, a Priscila, lembrar um dos dias que estava com a Fabiana, com a equipe da Prefeitura, e vim um dos dias que eles estavam martelando aqui, né? Ele tinha esse campo, não tinha nada, tinha a ideia, tinha a vontade. E eles pegaram essa ideia, pegaram essa vontade e transformaram em algo concreto, em algo real. E o que é esse algo concreto, algo real? É o que eles se inventaram? Não, é algo que já estava aqui, que as pessoas não conseguiam enxergar a riqueza, a beleza e o potencial. Porque mais do que a jabuticaba no fundo, no fundo, a jabuticaba tem algo que eles falaram aqui nesse momento. A experiência, a tradição, a história deles. As pessoas querem hoje consumir experiências. Nessa delícia de cenário, né, Thalita? Esse lugar tão agradável, tão gostoso, a gente está muito feliz em declarar e aberta a safra 2022 da jabuticaba de Casa Branca, com a fruta no pé e o nosso festival gastronômico. E hoje é um dia de festa também. A gente está aqui com a família Fagã, que é a maior produtora de jabuticaba de Casa Branca. E o seu pé de jabuticaba, Priscila, hoje comemora um ano. Conta pra gente aqui sobre o trabalho que vem sendo feito. Bom, esse um ano foi bem corrido, né? A gente começou aí recebendo o pessoal no meio do pomar. Veio aí com uma proposta da área de turismo em abrir a nossa propriedade. E ele foi crescendo, cada vez a gente foi implementando alguma coisa. E aí, sem querer, a gente já chegou a um ano e a gente já iniciai agora a safra 2022. E pra ela acontecer, a gente já está aí há seis meses, trabalhando com o pomar, cuidando dele, irrigando e estamos colhendo os frutos agora que começam a partir da próxima semana. Que legal! E Luiz Gustavo, conta pra gente como que está sendo aí o desafio de empreender no turismo. Olha, realmente é um desafio grande, mas é muito prazeroso, né? Eu que não venho dessa área de turismo, nem da área de agronegócio. Estou começando agora, eu sou formado em engenharia. E vindo aqui pra Lagoa, junto com a família da Priscila, a gente viu tanta oportunidade pra começar a montar, desenvolver. O convite da Fabiana pra gente começar nessa parte turística também foi muito importante. E é uma sensação muito prazerosa, porque a gente vem de um período pós-pandemia, então nós recebemos muitas famílias que vieram de São Paulo, de grandes capitais, vieram abatidas, com máscara, assustadas. E elas vieram pra cá e você via o brilho no olhar dela quando elas viam se pomar as frutas. E a gente percebeu que as pessoas saiam daqui novas, renovadas. Então nós não estamos só cuidando das jabuticabas, mas nós estamos cuidando das almas, das pessoas, de cada um. Então é muito gratificante isso, é muito gostoso. Trabalhoso, o sítio demanda 24 horas de trabalho todos os dias da semana, então não tem dia. E graças a Deus está dando tudo certo. Nós completamos um ano com muita alegria, e convidamos a todos pra conhecer um pouquinho do nosso espaço, do nosso cantinho aqui. Então vamos lá, além do convite, vamos provar aqui a nossa estrela, jabuticaba, que transformou Casa Branca na capital estadual da jabuticaba. Música 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 Música